O Leni, vamos falar do livro dele aqui, manda umas perguntas aí. Ó, é o seguinte, tem um comentário aqui, o Carlos Henrique, ele perguntou por que que você não entrou na fazenda. Aí eu ia te perguntar, você foi convidado pra ir pra fazenda? Cara, eu fui convidado duas vezes pra ir na fazenda e uma vez eu menti que tinha sido convidado também pra gerar um burburim na internet, funcionou. E funciona, né? E funciona. Eu posso falar também, já fui convidado três vezes, nunca fui, fui convidado três vezes. A primeira vez que eu fui convidado foi logo que eu saí do Big Brother. E cara, eu quase fui, quase aceitei, porque eu saí fudido, então tipo assim, o cara pensa assim, meu, eu quero alguma coisa pra reverter isso aí logo, né, pra remediar a situação. E daí eu fui, tipo assim, ah, vou pensar. Quando veio já fecharam o elenco e não fui, tipo, mosquei. E agora essa última, assim, surgiu a possibilidade também. E aí? Agora, não iria pra nenhum reality mais. Sério? Sério. Por quê? Hoje eu sou ex-BBB. É. Você ex-Fazenda. Pra quê? Tipo, não tem por que eu ser ex-Fazenda. E outra, eu percebo um movimento nos últimos anos, assim, dessa questão de reality. Os caras só entram pra se queimar, porque tu entra, nego vai puxar tudo de merda que tu falou, que tu fez, problema que tu tem na rua. Te fode, tu sai, não ganha seguidor, não ganha porra nenhuma, não ganha dinheiro. Só pra gerar conteúdo. É só pra se queimar. E eu tenho uma galera que eu conheço que tava no BBB também e foi pra Fazenda, tanto da minha edição quanto de outras. Os caras falam assim, meu, eu só perdi tempo, porque tu tá lá dentro, tu tá deixando de produzir, tu tá deixando de crescer. É, não vale a grana do que você faz. E não ganha dinheiro, velho. E hoje, graças a Deus, com os negócios que eu faço, eu já tenho uma realidade boa, que eu não preciso mais de um reality pra me alavancar. Porque, tipo assim, o reality eu acho, na minha opinião, ele serve pra duas coisas. Um, pra ele expor uma pessoa que é anônima e gostaria de ser famosa. E outra, pra ele potencializar um produto. Meu, tu já foi uma vez, já era, pai. Agora é trabalhar. Agora, tu ser um cara que sobra. Se você tem que ir de novo, é porque você fez alguma coisa errada, né? Não, e não só isso, mas que eu acho que é mais do que isso. Eu acho que, tipo assim, é porque o cara não tem um conteúdo. Porque se o cara tem, eu vou te dar um exemplo, eu fui uma vez, fui cancelado, me fudi, mas eu tenho meu conteúdo. Eu faço show, as pessoas vão no meu show, né? Eu faço vídeo, os meus vídeos viralizam, tem views, eu ganho seguidor, acontecem as coisas. Agora, tem cara que ele, tipo assim, não é um artista, não é um produto, ele só é um cara que foi pro reality. Aí tem uns caras que são bonitos, que são fortes, que são isso, que são aquilo. Aí o cara vai pra um reality, depois vai pra outro. Mas, tipo assim, ele não joga bola, ele não é um comediante, ele não é um cantor. Então, tipo, vai ficar nisso pro resto da vida. No meu caso, pra mim, eu acho que não vale a pena. E eu não trocaria mais. Tipo assim, eu acho que o maior ativo do ser humano hoje é tempo. Hoje, a maioria das coisas que eu me recuso a fazer, não é porque não vale a pena, porque eu não gosto, porque eu não achei boa a ideia, mas é por causa do tempo. Nem BBB você não voltaria? Não. Boninho te liga e fala, vamos passar uma régua em cima de tudo. Não, não, não. Sabe por quê? Porque, tipo assim, os últimos Big Brothers mostraram que, tipo assim, cara, as pessoas não estão estourando, velho. É. Eu iria, eu vou te dizer... Qual foi a última pessoa que estourou do Big Brothers? Não, a última edição que estouraram foi do 21, que foi da Juliette, que é onde eu tava. É. Depois, os outros, tu não lembra quem era, e até do nosso, tem muita gente que tu não lembra quem é. Verdade. E é isso que eu digo, que tipo assim, meu, eu falo pra todo mundo, né, as pessoas perguntam pra mim, ah, como é que foi pra ti, como é que tá sendo, valeu a pena, não valeu, se arrependeu de ter ido. Cara, nada supera o trabalho. Porque, tipo assim, tem cara que saiu bem de lá e tu nem vai saber me dizer o nome. É. E eu tô aqui, por exemplo, entende? Então, tipo assim, eu trabalhei, eu me esforcei, eu não desisti, eu tive fé em Deus, eu acreditei. E, cara, eu tenho o meu valor, a minha criatividade. Então, tem gente que só vai lá de corpo presente, participa, não sai nem muito estourado, nem cancelado, mas daí ganha um dinheiro ali, logo que sai, ganha um dinheiro. Mas eu vou te dizer, não sei se muda de vida pra caralho, e eu acho até que muitas vezes perde. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que é minha amiga, que eu tenho um carinho muito grande, que é a Lumena, tá? A Lumena, eu conversei com ela e eu sei o lado ser humano dela, muita gente não gosta e tal, mas eu conheço ela, né? E eu julgo as pessoas baseadas nas minhas experiências. Ela era, ela é uma psicóloga, muito capacitada, chegou a fazer várias ações, viajou pra África, fez um monte de coisa. E ela foi pro BBB, né, a esperança, né, de tipo, bah, se lançar e tal, se projetar, saiu cancelada também, virou meme. Como é que ela volta agora a ser psicóloga? É. Aí tu pensa assim, talvez ela pudesse, ah, mas ela pelo menos ficou famosa, mas, cara, tem psicólogo aí que não é famoso e tá rico, que tem um projeto, que tem uma clínica, que tem uma coisa. Então, tipo assim, hoje é difícil pra pessoa voltar a exercer um negócio que ela estudou anos, entende? E acaba se prejudicando, ela foi pra outros realities, agora ela tentou ir pra fazenda, não conseguiu entrar, porque tem um paiol lá, que é tipo uma, é tipo uma casa de vidro do BBB. E ela não conseguiu entrar, então, tipo assim, às vezes eu acho que o reality, ele é perigoso, cara. Ele é perigoso. E o grande lance é o que tu vai fazer depois. É. É o que tu vai fazer depois. Tu entraste, tipo assim, ah, vou entrar e vou ver o que que vai dar, meu. Não, e depois? Tá ligado? Tá ligado?